Olá, eu tenho uma boa notícia para você que é profissional do mercado imobiliário, assim como eu, você que deseja adquirir uma formação prêmio de altíssimo nível, onde você vai adquirir tecnologia, ferramenta para performar mais e melhor, não apenas no Brasil, mas também como aqui na Europa ou nos Estados Unidos. Eu quero convidar você para fazer parte de um grupo seleto de profissionais que já em sete turmas formadas, nós estamos indo para a oitava, fizeram parte do MBA, do Marketing Business Administration, em gestão de negócio imobiliário. Por que que vale a pena e por que que os 94% dos alunos são super satisfeitos com o curso? Nós temos alunos até morando e trabalhando internacionalmente, como nos Estados Unidos e aqui na Europa. Primeiro, corpo docente. Nós temos um corpo docente de altíssimo nível. Helena Ribeiro, Ana Gazarra, Josiane Mafra, Bruno Lessa, Cláudio Barreto, você vai ter um timacho de professores que são atuantes e renomados e com autoridade até internacional. Um curso reconhecido pelo MEC, mas também uma matriz curricular muito inteligente. Sete áreas, direito, administração, a parte de mercado, marketing, vendas, a parte de tecnologia da informação aplicada em negócios imobiliários, a parte de projetos imobiliários. São sete áreas, 25 disciplinas. Por exemplo, você vai aprender a atuar no mercado imobiliário internacional. Uma professora fala da América, Dubai, outra fala da Europa, Ásia. Você vai aprender marketing digital imobiliário. Você vai aprender incorporação imobiliária, desde a escolha do terreno até o pós-venda. São 25 disciplinas. Foco em prática e network fantástico, diferenciado. Então, faça parte desse grupo seleto. Agora, começando a atuar na turma, na melhor condição financeira para você pegar o primeiro lote e ter uma condição imperdível. Agora são vagas limitadas. Um forte abraço. Fica com Deus. Começamos agora, no finalzinho desse próximo mês. Nesse mês agora. Um abraço.